O ex-goleiro da seleção holandesa Edwin van der Sar está fora de perigo. Foi o que anunciou nesta terça-feira a equipe do Ajax, acrescentando que ele ainda segue internado devido à hemorragia cerebral sofrida na semana passada. O ex-jogador de 52 anos estava de férias em uma ilha da Croácia quando começou a se sentir mal e sofreu uma queda. Considerado um dos melhores goleiros de sua geração, van der Sar defendeu o gol do Ajax entre 1990 e 1999, fazendo parte do elenco que conquistou a Liga dos Campeões em 1995. Em maio, van der Sar renunciou ao cargo de gerente-geral do clube, que ocupava desde 2016, após a pior temporada, em 14 anos. O ex-goleiro disputou 130 jogos pela seleção da Holanda e foi titular em duas Copas do Mundo, na França em 1998 e na Alemanha em 2006.